o nosso senhor toque nada ver que você amar nesse lugar que você não tá em ver isso a o 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 que é? o que é? a bairro emberto? o que? a bairro emberto? o que é? oh, thank you, thank you, Smas thank you o que é? o que? o que é? o que é? Obrigado.